Estamos aqui na trilha de Naufragados, essa é o começo da trilha, no extremo sul da ilha. A gente demorou aproximadamente 50 minutos só para chegar aqui do centro até aqui no sul. Agora a gente vai começar, vamos entrar na trilha e ver como é e mostrar para vocês. Começamos a fazer a trilha exatamente 8h30 da manhã, foram 10 minutos de subida e agora praticamente mais 10 minutos de descida. É uma subida, não é muito difícil não, mas tem que tomar bastante cuidado e agora a descida também. Acho que a descida é mais difícil do que a subida e a terra fica úmida e escorregadinha. Depois de 20 minutos a trilha fica bem fácil de caminhar, inclusive nesse dia tinha bastante pessoas idosas, crianças que foram até o final tranquilamente. Exatamente depois de 45 minutos de caminhada, chegamos aqui na praia de Naufragados. Certo de achar que é meio isolado aqui, que na verdade é, mas tem algumas construções, alguma comunidade aqui com casas, bem aqui na beira da praia, uns restaurantes. Aqui tem uma pequena comunidade de pescadores e essa semana eles fizeram uma pesca de aproximadamente 40 mil tainhas que está na época da tainha. E aqui eles estão com o tamanho da rede que eles usam, é gigantesca. E hoje, devido a essa pesca grande que eles fizeram durante a semana, eles vão realizar uma missa aqui. E nós estamos aguardando o Padre chegar e provavelmente ele vai vir de barco. E eu estou avistando um barquinho lá ao fundo, ainda não dá pra ver muito bem, porque aqui só chega de barco ou de trilha. E a trilha demora uns 40 minutos. E como o Padre já estava rezando uma missa lá às 8 da manhã numa outra comunidade, pra ele chegar rápido aqui ele está vindo de barco. E eu acredito que é aquele barco lá, vamos ver, não sei. Estamos aqui aguardando. E com essas redes aqui, na hora que eles avistam um cardume de tainha, eles pegam e começam a sair com o barco, soltando a rede pra fazer uma volta nelas e conseguir fazer um enlaço. Laço? Acho que é laço. Não sei muito bem. O laço desse cardume pra trazer pra praia. Música A comunidade está reunida aqui, esperando o Padre, o pessoal ali pra tirar foto. E ao fundo tem um barquinho chegando lá, provavelmente que é com o Padre. E esse Padre é o Padre Vânio, nosso amigo muito querido. E ele que convidou a gente pra vir aqui hoje e rezar a missa. Música Continuar e abençoar o nosso povo. Que aqui haja paz e alegria. Que aqui haja paz e alegria. Pesca abundante. Pesca abundante. Porque o povo são... Agora terminou aqui e vamos em direção à praia, onde vai encerrar a missa lá, a celebração, com a benção dos barcos. Música Ainda temos mais 45 minutos de caminhada pra retornar até o nosso carro. E aí depois mais 50 minutos até a nossa casa. Fala pessoal, nós estamos aqui no meio do nada, numa floresta atlântica. E a Karen disse que é uma mata atlântica. Vamos atravessar aqui o rio. Conseguiu? Quando vocês... Se você é plástico, o plástico tem que botar com vocês, tá? É proibido deixar aqui. Depois dessa trilha toda, paramos aqui no restaurante Trapiche das Ostras e vamos almoçar. Se você precisa de uma internet aqui em Floripa, a SIM Digital é a melhor que tem. Melhor provedor de internet. Tem 1 giga de velocidade. Eleita o melhor provedor, a melhor velocidade, a maior satisfação e a melhor internet gamer pelo melhorplano.net. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ter um contato direto e especial com eles. E aí nós pedimos um peixe grelhado. Porque eu tô com fome. A dona Floripana tá com fome, mas pelo menos é uma bela vista. A gente tá cansado depois de toda essa caminhada. Eu nunca tô cansado. Tá bom. Aí aqui... E nós pedimos um... Cadê? Esse lado aqui não. Aqui são as empregadas. E aqui é o preço dos pratos. A gente pediu um filé de... Agora tá na época da Thainha, então é filé de Thainha. Mas nós preferimos pedir um filé de Robala. Que é a porção de R$1,35. Serve pra duas pessoas, tranquilo. Então a maioria aqui dos restaurantes é tudo à la carte. Você pede assim. E aqui é o nosso pedido. Veio o Robala grelhado. É um acompanhamento de peixe. Batata frita. E daqui a pouco chega o arrozinho também. O arrozinho. Agora não, né? Já tá mandando. Tá com fome ou não? Fome. 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 Legenda por Sônia Ruberti